Olá, é um... É um enorme prazer estar aqui com vocês, eu acho que eu nunca estive cercada por tantos brasileiros aqui na Inglaterra, eu já moro aqui há 16 anos e é uma oportunidade única, muito legal, muito obrigada por terem me convidado. Eu espero que a minha apresentação não saia um pouco do foco desse debate, enfim, com todas as colocações interessantes que acabaram de ser levantadas, mas eu acho que apesar de falar da experiência especificamente da BBC Brasil, há uma série de pontos que podem sim ser generalizados para a experiência da imprensa como um todo e também no que se refere ao que nós discutimos antes aqui, que é a crise de representação. Porque de certa forma a jornada da BBC Brasil, em meio de uma audiência cada vez maior, ela passou um pouco por uma reflexão a respeito de, afinal, quem que nós representávamos, como nós deveríamos ter um diálogo muito mais direto com quem lia o nosso material para ser relevante e conquistar a posição que nós conquistamos nesse momento. Então, vamos lá. Enfim, em primeiro lugar, quem somos? A BBC Brasil é parte do serviço mundial da BBC. Nós somos um dos 28 departamentos de língua estrangeira da BBC, por exemplo, indiano, chinês, russo. Nós temos 25 jornalistas hoje, somos divididos em duas redações, metade fica em Londres, metade fica em São Paulo. Temos colaboradores por várias partes do mundo também. Nosso conteúdo hoje em dia é 100% digital, no passado nós tínhamos transmissões de rádio, que já não existem mais, e a nossa cobertura, ela se divide entre a cobertura internacional e a cobertura nacional de Brasil. Hoje em dia, cerca de 20% da nossa produção é em inglês, que esse é um elemento que o nosso público do Brasil não conhece, mas considerando que nós agora, em termos de financiamento, fazemos parte da BBC Doméstica, que se sustenta com a license fee, que é o dinheiro que todo mundo que tem uma televisão paga por ano, cerca de 100 libras, um pouco mais que isso. Então, isso significa que nós temos também que servir ao público britânico. Então, 20% do que nós fazemos hoje em dia é em inglês. O nosso modelo de operação no Brasil, ele passa pelo chamado acesso direto de pessoas que vêm até nosso site, mas também as parcerias. Nós somos parceiros do UOL, da Folha, do Globo.com, enfim, uma série de sites no Brasil. Então, a nossa audiência é medida por todos esses canais. E, é uma surpresa para muitos, nós existimos desde 1938, mas o fato é que, mais recentemente, nós começamos a ser notados pelo público brasileiro. Então, esse é um gráfico da nossa audiência nos últimos dois anos, um pouco mais de dois anos. Em janeiro de 2014, nós tínhamos 5 milhões de usuários únicos. O nosso último dado de audiência, aqui, desculpe, o gráfico termina em agosto, quando nós estávamos perto de 20 milhões, o nosso último dado de audiência são 22 milhões de usuários únicos. Então, quer dizer que nesse período de dois anos, nós quadruplicamos a nossa audiência. Foi a primeira vez que eu usei em inglês a palavra quadrupled. Foi um grande prazer usar essa palavra. Isso faz de nós, não apenas o departamento com a maior audiência, entre os tais 28, que eu mencionei no início, indianos, chinês, enfim, países com imensas populações, como também, esse ano, pela primeira vez, botou a gente no top 10 do mercado global da BBC. Ou seja, não estamos falando aqui apenas de audiência digital, do clique na internet. A gente está comparando a audiência que a BBC Brasil consegue no Brasil, por meio da internet, com audiências globais que envolvem televisão, rádio. Isso, para a gente, foi uma grande conquista. A gente botou o Brasil no mapa da audiência global da BBC. Repetindo, competindo com rádio, televisão, enfim, audiências, normalmente, muito mais numerosas do que o clique na internet. Então, como a gente conseguiu isso? E daí, a minha ligação inicial com a questão da crise da representatividade, que parece que permeia toda a sociedade, certamente também existe um elemento disso na ligação entre a imprensa e a audiência que a gente serve. Aqui eu só trago um pouco da nossa página ontem, para vocês terem uma ideia, de que tipo de conteúdo que a gente produz em algum momento do dia. Enfim, a secretária de Temer questionando direitos humanos, enfim, uma crítica vinda do próprio governo à área de direitos humanos. Microcefalia, que é um típico tema em que não apenas nós fazemos conteúdo em português, como também em inglês. Então, com um recurso, você acaba servindo a duas audiências. Enfim, para dar uma ideia geral, a gente passa para... Então, qual foi a grande diferença e como é que eu faço a relação entre a crise de representatividade? No passado, quando eu entrei na BBC, a gente ouvia que nós fazíamos jornalismo para os formadores de opinião. Então, fizemos uma pesquisa em Brasília, não sei quantos por cento dos parlamentares ouve a BBC Brasil, um número ínfimo, nós não fazemos um bom trabalho. Então, o que aconteceu com a emergência da mídia social nos últimos dois anos, e que está por trás do que a gente alcançou, foi que os formadores de opinião houve uma certa reviravolta nessa pirâmide. Nós não fazemos mais jornalismo para os antigos formadores de opinião. Nós passamos a fazer jornalismo para um público cada vez maior. Digamos que... Perdão da palavra para a massa. E isso não significou uma redução na nossa qualidade, uma queda na qualidade do que a gente produz. Muito pelo contrário. O grande segredo que a gente conseguiu, digamos que o código que a gente conseguiu quebrar, e que a gente tem que ficar quebrando a cada dia, porque as mudanças são constantes, foi conseguir transformar conteúdo de alta qualidade em um conteúdo que é acessível para o maior número de pessoas. E, curiosamente, o que a gente descobriu, que ao fazer isso, ao descer daquele pedestal, de uma cabeça que talvez nós tínhamos antigamente, de fazer jornalismo para jornalistas, qual é a matéria que eu vou fazer que vai deixar o meu colega com inveja, que vai agradar? Não. A gente tem que cair desse pedestal, mudar um pouco a forma de enxergar o conteúdo, e alcançar uma audiência que a gente ficou realmente muito surpreso. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez foi descobrir que nas mídias sociais nós tínhamos mais do que simplesmente uma plataforma de disseminação. A gente queria ouvir as pessoas. Então, essa foi uma primeira iniciativa nossa para saber, vem cá, o que você quer que a gente faça? Qual é o espaço que você vê que a BBC deve ter no Brasil? Isso levou à criação de um projeto que nós chamamos de Sala Social, que enxerga as mídias sociais como esse ambiente em que nós colhemos ideias, nós buscamos personagens, nós fazemos um trabalho muito mais intenso do que o que a gente vê sendo feito na mídia brasileira, inclusive na mídia aqui fora. O nosso resultado em relação aos outros departamentos de língua acabam servindo também de exemplo para outros lugares, inclusive aqui na BBC inglesa, sobre como a gente opera isso. Enfim, esse aqui é um exemplo da nossa primeira iniciativa, do que eu chamei de Sala Social. Era a cobertura de eleição, então nós tivemos uma reunião de pauta para saber o que a gente deve fazer na cobertura de eleição. Aí vieram aquelas ideias, vamos fazer um raio-x da educação, vamos mostrar que, ah, na saúde está acontecendo isso e aquilo, e eu fico aquela sensação de déjà vu, então já fizemos isso várias vezes, nunca fizemos isso com impacto, como a gente pode fazer algo diferente dessa vez? Então, nós fizemos uma coisa simples, fomos às mídias sociais e perguntamos, em educação, o que você quer que a gente fale? A gente ficou surpreso com o resultado. Um post simples, uma foto horrorosa, foi compartilhado umas 600 vezes, o que na época era um grande volume de compartilhamento, não mais hoje, e dois comentários chamaram a atenção, que falavam sobre como a violência física contra os professores era um tema esquecido e que merecia destaque. E a gente pensou, espera aí, é um tema lateral, mas de certa forma é um símbolo do descaso, vamos pegar esse tema. A gente abraçou o tema, a forma de tratar anterior, digamos assim, com o jornalismo que eu mencionava anteriormente, seria tentar achar números e falar, aumentou, não aumentou, mas a gente pensou, não, isso não, nós já entendemos na internet o que é que funciona, o que é que as pessoas, como as pessoas clicam, vamos virar essa, inverter essa ordem, vamos achar os personagens que reflitam isso, que consigam simbolizar esse problema, e a questão estatística, ela entra dentro, enfim, o personagem é o fio condutor do problema. Claro que a gente não se limitou a isso, nós falamos de soluções no exterior, nós envolvemos pessoas que têm atuação na área para participar do nosso material. O fato é que no fim daquela semana, na sexta-feira, o assunto esquecido, levantado por nós, ele estava sendo discutido no Bom Dia Rio, ele tinha virado discussão na Globo News, tinha sido usado por vários veículos, enfim, o UOL, do Otávio Frias Filho, entre outros, usaram o nosso material amplamente. Então, foi quando a gente percebeu que se a gente chegasse com uma voz diferente, uma proposta diferente, com um novo nível de colaboração com o público, nós poderíamos conquistar uma voz, um espaço diferenciado. Então, foi um momento de aprendizado para a gente. Um outro exemplo concreto dessa mudança de enfoque, é assim, como a gente fala de trabalho infantil? Trabalho infantil, essa matéria foi uma matéria de grande audiência nossa na semana passada, por isso que eu estou trazendo aqui, e é um caso, não sei se vocês conhecem, o caso da Marielma, uma menina que foi barbarizada pelos patrões, dez anos atrás. Então, para falar do trabalho infantil, já que era o Dia Internacional do Trabalho Infantil, nós pegamos o caso da Marielma e revisitamos o caso dela para poder mostrar como andavam as estatísticas, enfim, o que tinha acontecido no caso dela especificamente, mostrando que pouco mudou. Mas esse tipo de enfoque, quer dizer, é um tipo de título que seria impensável dez anos atrás, mas é uma coisa que é um diálogo mais direto, que até mesmo nos títulos ocorre para a gente ter esse acesso muito maior ao nosso público. E, por exemplo, nesse post no Facebook da Marielma, a primeira resposta, quer dizer, a primeira não, mas a que ganhou mais curtidas, quase 3 mil curtidas, era da filha de uma policial que tinha encontrado o corpo dela, e ela falava como aquilo tinha sido um trauma para ela, para a mãe. Então, é nesse momento em que a gente fala, meu Deus, uma pessoa do Pará está entrando em contato com a gente, então a gente entrou em contato com ela, ela fez uma matéria sobre qual foi o impacto naquela família da investigação daquele crime, e um pouco abaixo também vocês veem uma pessoa que, para mostrar como o alcance do nosso conteúdo saiu, está muito além dos antigos formadores de opinião, agora são os novos formadores de opinião, uma pessoa que foi aliciada pela professora, conta para a gente, para ser babá dos filhos, conta para a gente a experiência dela. Então, você vê pelos comentários como a sua audiência varia em todo o espectro de formação, de background, de nível social, e é uma coisa que só foi possível de se alcançar com as mídias sociais e com essa mudança de enfoque. A gente também pensa muito em formatos, então, por exemplo, aqui foi na época do desastre ambiental da Samarco, nós falamos a história desse pescador que perdeu tudo, e esse foi um vídeo compartilhado pelo WhatsApp, que teve um grande impacto, e também a matéria trazia um furo que era sobre um acordo para pagar uma indenização para eles. Então, a gente mistura a ambição do furo jornalístico, da relevância editorial, com aquele approach, que é uma coisa que aqui na Inglaterra se vê mais do que no Brasil. Você tem uma aceitação de que, sim, não tem problema você abrir com um personagem, você focar no lado humano. Isso não é um jornalismo de menor nível, só porque você não botou um percentual, um dado. E eu digo isso sendo alguém que vem de um background de formação na carreira de jornalista de economia. Então, para mim, isso foi uma transição. Isso é só um exemplo, enfim, de quando você foca no lado humano. Essa matéria foi a terceira mais lida da BBC News naquele dia, e é um caso vindo do Brasil, e um exemplo do nosso jornalismo também, bilíngue. Eu vou tentar correr um pouco, porque eu já vi que eu cheguei em dez minutos. Então, aqui também, enfim, cobrindo a crise, com todas essas complexidades e dificuldades, a gente também tem que explicar isso para um público inglês, com frequência, às vezes, imediato, cai um ministro, a gente tem que ir ao vivo. Então, é algo que a nossa equipe faz, semanalmente, pelo menos. Aqui é só um exemplo, assim, de como, às vezes, diante de uma notícia, a gente se posiciona na internet, não fazendo a notícia, e competindo, talvez, com o que fazem outros sites, outros veículos, que ficam no noticioso. O que a gente faz é tentar entender, peraí, qual é, que discussões isso aí suscita, que tipo de conteúdo, talvez, com uma vida mais longa, a gente pode trazer para acrescentar esse debate. É um tipo de saída que a gente constantemente usa, que talvez fosse a saída, fosse a saída que os jornais também tentam fazer para serem relevantes no dia seguinte, a gente tenta fazer para ser relevante no mesmo dia. E para continuar sendo relevante, porque, pela natureza das mídias sociais, a gente sabe que o conteúdo com vida longa, ele continua dando resultado. Vou passar direto dessa. Enfim, a gente busca nichos também no olhar. Esse caso foi interessante, foi uma matéria também de alta audiência e alto impacto, que foi uma entrevista com o dono de uma das empreiteiras que constrói a Vila Olímpica, em que ele falou, como é que você vai botar pobre lá? É uma coisa que meus colegas brasileiros, jornalistas, não viam um grande problema nisso, de que a Vila Olímpica fosse depois transformada em um condomínio para ricos. Mas, com a visão daqui, você pensa, peraí, geralmente aqui toda autorização para você construir um novo empreendimento passa por você ter algum tipo de moradia, não moradia social para, enfim, com algum tipo de, ou para profissionários públicos, com algum tipo de olhar social. E foi uma matéria que acabou tendo um, suscitou um certo debate. Então, a gente fica de olho também nesses nichos em que a nossa presença fora dá para a gente alguma vantagem no olhar. Falamos de política de diversas maneiras, a experiência dessas duas pesquisadoras derrubando clichês sobre política no Brasil, uma outra matéria também de muito destaque. E aí, entrando mais no tema quente do Brasil, da polarização, a gente acabou, de certa maneira, se beneficiando e se prejudicando, enfim, depende. Você falou em percepção no início da apresentação do painel, e é muito curioso como funcionam as mídias sociais. Se você lança uma determinada reportagem que, de certa forma, corrobora um ponto de vista, essa reportagem pode ser abraçada por quem defende aquela causa e ganhar 10 mil. A gente teve reportagem compartilhada 100 mil vezes. E aí, o que acontece? A percepção das pessoas que são expostas a ela vão dizer, ah, eles estão fazendo material desse tipo. Então, nós sim, fomos chamados de petralha uma série de vezes, ao meu ver, em parte, porque havia uma certa demanda reprimida por esse tipo de informação, ou então, esse tipo de enfoque. Então, deu uma visão um pouco desequilibrada do que a gente fazia. Mas, nós também fomos chamados de golpistas, várias vezes, e eu acho que isso é uma, enfim, é uma consequência natural do quanto o seu conteúdo é compartilhado. Porque o que eu estou querendo dizer é que, se o seu conteúdo não é compartilhado, não adianta eu entrar no fórum de quem chama a gente de petralha e falar, vem cá, mas a gente fez isso, a gente fez isso, a gente fez isso, por que petralha? Uma vez, uma pessoa nos respondeu, ah, mas essas vocês escondem. Nós não escondemos, elas não estão sendo compartilhadas por algum motivo. Tem um fenômeno aí por trás que eu não tenho como avaliar totalmente. Então, aqui só um querido leitor que escreveu para a gente, eu vendo alguns chamando a BBC de petista, outros de golpista, chego à conclusão de que a BBC está sendo imparcial. Parabéns à BBC por mostrar os dois lados da moeda. Então, é aquela satisfação quando algo assim acontece, alguém finalmente vê a luz. Então, nessa segunda e última parte, sabendo que tem só cinco minutos, eu, como representante da BBC, eu não me ponho no papel de analisar, criticar a mídia. O que eu posso fazer, e isso está, de certa forma, por trás do sucesso que a gente conseguiu, nesse tempo todo, é fazer uma autocrítica do nosso papel, do que a gente fez, do que a gente poderia ter feito melhor. Então, quais são as lições, e essa foi uma das perguntas específicas que me foram feitas para a preparação dessa apresentação, que lições a gente tira da crise política? Então, o que eu fiz foi, eu me reuni com a minha equipe, talvez não tenha dedicado o tempo que eu devesse ter dedicado, é uma coisa que eu me comprometo a fazer depois, para ouvir o que a gente poderia ter feito melhor, onde foi que a gente errou. E aí eu lanço aqui algumas dessas conclusões. Uma delas foi, que veio de mais de um jornalista, é de que a gente acabou caindo na armadilha fácil da polarização. Se no início a gente tinha aquele pé atrás, em relação a todo esse debate, que eu acho que foi até descrito pelo Luiz Pondé quando começou toda aquela questão, depois a gente, de certa forma, entrou fundo. E a gente foi confortável, a gente também ganhou audiência em meio a isso, então eu acho que a gente aí não cumpriu um papel ideal. Nós, sim, fizemos matérias como essa, que tenta analisar a questão como um fenômeno, dar aquele passo atrás, mas a gente foi talvez um pouco... Nós não usamos de toda a nossa criatividade, nós não usamos de todo o nosso esforço para tentar enriquecer o debate. A outra coisa foi o escopo do que a gente fazia, também muito dentro dessa questão da polarização. Nós fizemos matérias como essa, de excelente destaque, mas foram cirúrgicas, foram coisas pequenas. Nós não tentamos reproduzir com tudo que a gente tinha aprendido ao longo do tempo o mesmo sucesso que a gente teve, por exemplo, dois anos e tanto atrás no especial de violência dos professores. Então nós deveríamos ter abraçado certos temas que estão, de certa forma, alijados do debate por vários motivos e tentado fazer algo de impacto. Então a gente falhou aí. E, de certa forma, essa foi uma outra questão levantada por um colega, essa análise da imprensa. Tudo bem, a BBC não vai fazer um editorial criticando a imprensa, eu não vou escrever um artigo de opinião criticando a imprensa, mas esse, dentro da polarização, esse era um tema muito caro para os nossos leitores, de ambos os lados do espectro ideológico. E nós nos furtamos a entrar nessa análise. E nós podemos, sim, analisar sem ter que dar opinião, ouvindo as pessoas e trazendo esse debate. Então, aí eu acho que foi um outro erro nosso durante essa cobertura. Nós, sim, fizemos análises de notícias, como essa matéria, que também foi uma outra com muito resultado, mas nos furtamos a questão um pouco mais profunda, que eu acho que tocava mais a fundo no tipo de contribuição que nós poderíamos ter dado. E um desafio, eu falei para vocês inicialmente, que uma das grandes conquistas da BBC Brasil foi conseguir trazer conteúdo de alta qualidade para um grande número de pessoas, de 5 para 22 milhões, fantástico, maravilhoso, mas um tema nós não conseguimos vender. A gente nunca conseguiu placar uma reportagem que tivesse alcance com a audiência dentro desse tema, que é o tema da reforma política. Inclusive, até mesmo, porque eu tenho um pouco, essa é um pouco a minha visão, peraí, está acontecendo, deixa eu tentar resolver agora. É buscar solução e tentar, a gente postou isso ontem, pedindo dicas, enfim, pedindo contribuições dos nossos leitores, se alguém aqui tiver, eu estou superaberta a receber também, agora ou depois, como fazer com que esse tema, que é tão importante, seja absorvido pelas pessoas, como entrar nesse tema. fracassamos nesse aspecto também. Então, agora, só para concluir, eu vou falar um pouco sobre o que a BBC Brasil pretende fazer para o futuro. Nós tivemos essa grande conquista de espaço no Brasil. Nosso futuro agora é tentar transformar isso em uma produção também audiovisual. Nós nos focamos muito em texto ainda. Então, de agora para frente, vocês provavelmente vão ver mais a cara da BBC Brasil. E aí, eu só queria deixar claro uma coisa, a respeito de todos os princípios que moveram a nossa reformulação editorial, eles vão continuar também nessa nova oferta, quer dizer, a diversidade, a questão de com quem a gente conversa, como a gente trata as diferentes vozes que existem. Então, por exemplo, esse foi um Facebook Live que nós fizemos com moradores de rua no local onde havia morrido um morador de rua de frio em São Paulo. Então, nós vamos lá, nós conversamos de igual para igual. O nosso apresentador não tem cara de apresentador, ele é uma pessoa que tem uma conversa honesta com quem quer que ele esteja falando. Então, é esse novo formato, esse novo estilo que vocês vão ver mais da BBC Brasil. Por exemplo, boletins, para que no futuro a gente tenha algo equivalente a uma grade de programação, não que sigam 5 às 10, fixo, mas que siga essa natureza da mídia social. Que, de repente, nos horários de pico, a gente sempre tenha, pico de acesso da audiência no Facebook, a gente tenha algum tipo de presença para trazer, enfim, a gente sabe que o público brasileiro, ele é muito pautado pelo audiovisual, e a gente tem conseguido excelentes resultados aí, é por aí que a gente vai. Mas sem perder nunca essa ideia de que o que a gente quer é alcançar, é entrar nos nichos, é levantar as vozes que não estão sendo ouvidas. Eu não falo aqui só de moradores de rua, em qualquer parte da sociedade, se é o Luiz Pondé e a direita que acham que na escola certa voz deve ser ouvida, vamos ouvir essa voz, vamos engajar no debate, nunca determinando pela polarização, o nosso diálogo, mas sim pela inclusão. eu acho que é isso. Aplausos 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 Aplausos